Eos, aunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Legends of Runeterra lançou há algum tempo já, e com o lançamento desse jogo algumas coisas da lore do League of Legends foram, como posso dizer, melhor elaboradas. Uma delas é o conceito que nós temos hoje de observadores gélidos. A princípio, muitos jogadores ficaram surpresos ao ver duas cartas da região de Freljord, uma delas é Aqueles que Perduram e a outra Aquela que Vaga. Essas duas cartas, elas condiziam a imagem que a gente tinha de um observador gélido. Inclusive, esses montos gigantescos, eles estão muito bem representados no Howling Ebbs e na Ponte das Lamentações, aquela ponte do Arã. Aonde as torres, elas homenageiam o formato deles, a própria Cidadela Praegláceos que fica no fundo também, e tem várias referências ao formato desses monstros. Os emblemas da Lissandra e dos Praegláceos também referenciam bastante. Mas e se eu disser pra você que eles não são observadores? Mas outra coisa. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se eu gostei é muito importante, não se esquece de se inscrever no canal do laboratório e vamos lá. O nome que os frejordianos dão a essas gigantescas feras é Vagantes. Em inglês, o termo seria traduzido pra Andarilhos Pálidos, mas em português eles resolveram colocar como Vagantes mesmo. E até mais recentemente, a Riot lançou um guardião do Legends of Runeterra, que é um mini vagantezinho. Mas por algum motivo aleatório, o nome dele acabou ficando como Dolorito, embora em inglês o nome dele seria Vagantinho. Bom, eu acho que a Riot deveria ter feito a tradução certa, né? Mas de qualquer maneira, a gente vai comentar o nome dele mais pra frente. Tudo no League of Legends toma remake, como vocês sabem muito bem, e com os observadores não foi diferente. A imagem que nós temos de um observador era um ser espectral com chifres gigantescos e vários braços humanos. Um único olho no centro da face e esse olho teria energia arcana. Ele não teria boca e teria um pouco de pelagem, igual aos Vagantes, por exemplo. E essa imagem dos observadores, ela veio junto com a sua concepção. Na Lora Antiga, nós sabíamos que a Lissandra e os seus pré-gláceos adoravam os observadores. E por conta disso, os símbolos da Lissandra e também as construções dos pré-gláceos referenciam a imagem deles. Ou pelo menos essa imagem conceitual que a gente tinha, visto que a gente nunca viu um observador dentro do jogo, né? Originalmente, os observadores, eles não eram pra ser os reis do vazio como eles são hoje em dia. Mas a Riot, em algum momento da história do League of Legends, resolveu dar essa função antagonista pra eles. Até porque eles só eram antagonistas da região norte de Freljord. E agora a gente sabe que eles são antagonistas de toda Runeterra. Os observadores, eles deixaram de ser aquelas feras misteriosas do norte pra se tornar literalmente o vazio encarnado. E eu acho que a partir desse ponto, né, a Riot começou a enxergar Freljord e também a lore da Lissandra de uma maneira muito diferente. Foi aí que nós vimos a Lissandra passar de uma vilã que reverenciava o vazio pra se tornar uma anti-heroína, que no momento é a única coisa que está entre o vazio e o fim de Runeterra. Mas essas mudanças da lore, né, que aconteceram na lore deixaram um grande problema. Que é, se os observadores, eles iam mudar a função deles, eles deveriam aparentar melhor, né, como uma fera do vazio, correto? E nas novas lores do League of Legends, elas descrevem os observadores como olhos gigantescos rodeados por tentáculos de energia escura. Os observadores, eles se tornaram essas feras do vazio, mas aquelas imagens conceituais que deram origem a tudo que nós temos na Cidadela Praia Glácea, na Lissandra e outras coisas, elas perderam seu sentido. Com o lançamento do Legends of Runeterra, a gente recebeu duas cartas misteriosas, aquela que vaga e aqueles que perduram. E embora muitos tenham teorizado que eles eram observadores, porque eles tinham a aparência de um observador antigo, a Riot, ela confirmou diversas vezes que, na verdade, eles são outras coisas. Definitivamente, os vagantes, eles não são observadores, eles são feras arcanas da própria Runeterra. Eles são gigantescos, eles têm chifres e apenas um olho que pulsa magia. Uma coisa interessante é que eles têm diversos braços humanos ao redor das suas patas. Mas eu não sei se a Riot pretende manter esse design neles, visto que nas imagens do Legends of Runeterra, aparentemente eles não têm. Os vagantes, eles são uma raça ancestral de Runeterra, tão antiga quanto os espíritos semideuses de Freljord. Eles vagam no norte gélido de Freljord, uma região inóspita e até então pouco explorada nas lores do jogo. Existem vários mitos relacionados aos vagantes em Freljord, e aparentemente poucos acreditam na existência deles. Bjerg foi a única pessoa a ter encontrado um vagante, e ele meio que ficou maluco depois disso. O Bjerg aparentemente era um viking frejordiano, que era capitão de um barco que buscava saques em terras distantes. Ele foi até o norte de Freljord, e lá ele encontrou um vagante, que atacou a sua tripulação e matou todos. O Bjerg, por muita sorte, acabou sobrevivendo, mas ele ficou perturbado após esse encontro, e agora ele fica contando as suas histórias nas tavernas de Freljord. Mas obviamente ninguém acredita nas coisas que o Bjerg fala. A Nivea tem várias interações com eles também, e é bem interessante falar sobre algumas delas. Como ela diz, como eu temia, eles voltaram. Eu já senti essa corrupção anteriormente. Você conhece a eternidade. Inimigos estranhos retornaram, e por onde ele passa, a morte segue. Essas são as falas que a Nivea tem para essas duas cartas do Legends of Runeterra. E como você deve imaginar, outros personagens também tem. A Ash e o Tryndamere, eles falam o seguinte. A Ash diz, pensavam que era só histórias, e o Tryndamere, vagantes, eles são presságios obscuros. E é interessante, Clank, que mesmo personagens que não são de Freljord, também interagem com eles. A Karma, ela diz o seguinte. Eu sinto uma magia obscura. E também, que outros segredos o gelo esconde. Fora isso, o único ataque conhecido dos vagantes é a Visão Dolorosa. Que é basicamente um raio laser que sai do olho e obliterar qualquer coisa que está no caminho. Foi essa habilidade que o velho Bjerg recebeu quando ele estava no norte. E ele viu um grande clarão, e em segundos não estava mais nada lá. Eles disparam esse clarão pelos olhos, né? Depois de carregar um tempo. E eu imagino que seja por causa disso o nome, né? Do guardião do Legend of Runeterra que eles lançaram, que ficou como Dolorito. No caso, Visão Dolorosa, aí ficaria Dolorito. Sendo que em inglês, como eu disse pra vocês, o certo seria chamar ele de vagantezinho, né? Os vagantes, eles são misteriosos. E a gente não tem muitas informações sobre eles até o momento. A Riot, ela disse que os vagantes, eles serão explorados futuramente nas lojas do LoL. E eu me pergunto se eles pretendem explorar eles no próximo conto do Volibear. Que provavelmente vai estar sendo lançado junto com o dia que ele for chegar no servidor, né? Mas eu acho bem difícil, pra ser bem sincero. Visto que a Riot tem outras coisas pra explorar no caso do Volibear, né? Mas que seria legal que a Riot falasse um pouco mais sobre o norte de Freljord. Com certeza seria. Agora eu tenho uma teoria sobre esses vagantes que eu quero compartilhar. Os vagantes, eles são tão antigos quanto os primeiros deuses de Freljord. O que significa que eles podem ter estado ali muito antes disso. A Karma, ela tem interação com os vagantes e a Nívia diz eles voltaram. O que significa que os vagantes, eles já devem ter causado caos e ruína em terra no passado. Mas provavelmente eles foram derrotados e banidos pro norte gélido de Freljord. E se liga só. Tem uma passagem na história de Ionia que é extremamente misteriosa. E que até agora a gente sabe muito pouco sobre ela. Que fala sobre o surgimento dos primeiros Vastaias. Bem antes das primeiras civilizações de Runeterra surgirem. Titãs vieram do céu e guerrearam contra os humanos que viviam em tribos. Que se organizavam de maneira muito ruim, né? Muito desorganizada. E os titãs, eles praticamente venceram a raça humana. Eles destruíram a raça humana inteira. E os humanos, de alguma forma, eles conseguiram entrar em contato com o mundo espiritual. E com o mundo espiritual, eles acabaram sendo modificados por magia. E eles se tornaram os primeiros Vastaixarei. Que tinham uma forma humanoide, mas que podiam se transformar em animais, né? E com o poder do mundo espiritual, eles venceram os titãs e baniram eles de Runeterra. Com o fim da batalha, os Vastaixarei, mesmo sendo poderosos, eles não quiseram ser separados humanos, né? Eles quiseram viver a vida deles como era antigamente. Visto que eles eram os seres humanos que simplesmente entraram em contato com o reino espiritual e receberam esse poder mágico. E foi assim que surgiram as tribos Vastaias que se espalharam por Runeterra inteira. Mas uma coisa interessante é que geralmente a gente vincula essa história à Ionia. Mas não necessariamente isso tudo aconteceu em Ionia. A guerra contra esses titãs pode ter acontecido em toda Runeterra. Até porque os próprios continentes eles mudam de lugar. Pode ser que por conta de Ionia ser um território muito mágico, foi lá onde eles conseguiram entrar em contato com o mundo espiritual. E talvez com a ajuda de algum ser espiritual também. Uma divindade de Freljord, quem sabe, né? Ou até mesmo outra divindade qualquer que ainda não foi mencionada. E através disso eles acabaram sendo modificados. Inclusive, pode até ter sido o livro da Noha, a Messa da Iume, que ajudou eles. Visto que Iordos existem em Ionia e também em toda Runeterra. E lá em Ionia especificamente eles nem se disfarçam. Porque em Runeterra eles usam um disfarce específico que faz com que eles pareçam seres humanos. Quando você vê um Iordo em Águas de Sentina, em Noxus e Demacia. Esse Iordo ele está se disfarçando. Então você vê ele como Iordo. Mas as pessoas que estão ao redor dele veem ele como se ele fosse um ser humano. A gente já viu isso, né? Eu já fiz um vídeo comentando sobre isso lá no vídeo, no conto de Runeterra que fala sobre o Heimerdinger. E tem uma comic da Jinx antiga que fala sobre essa disfarça que os Iordos geralmente utilizam, né? Então pode ser que esses Iordos eles tenham ajudado os humanos a entrar no mundo espiritual. Para receber esse poder e ter essas modificações, né? Então poderiam ser esses vagantes aí, esses titãs que enfrentaram os seres humanos na própria Runeterra. Será que é isso que a Nivea quer dizer com o retorno deles? Será que eles foram banidos para o norte, mas por algum motivo voltaram a aparecer? Bom, eu acredito que tenha sido basicamente isso que aconteceu. Inclusive entre um Iordo ou um deus de Freljord, eu imagino que tenha sido um deus de Freljord que ajudou os seres humanos. Provavelmente a Nivea até, que ajudou os seres humanos a se modificar através da magia para lutar contra esses seres gigantescos, né? Essa é a minha teoria, clã. Mas ainda existem algumas pontas soltas, né? Que eu quero listar elas para vocês. A gente não sabe exatamente como ou porque a Lissandra se inspirou tanto nos vagantes, por exemplo. A Lissandra pode ter sido o motivo deles terem retornado, inclusive. Talvez ela queira usar o poder deles contra os observadores. Ou talvez a Lissandra tenha visitado eles nos seus sonhos, visto que a Bruxa Gélida tem o poder de pular de sonho em sonho, né? Mas lembrando que originalmente as imagens da Lissandra, as imagens do Aram, do mapa do Aram, essas imagens são relacionadas aos observadores. Tanto que quando você fica depois da tela passar, né? Quando você perde ou vence, você deixar a tela ali um pouquinho, a Lissandra conta a história do Aram. E ela fala sobre como os observadores ajudavam ela e como ela se inspirou neles, né? Então é por causa disso que os Praia e Glacios seguem esse estilo gráfico. Só que a própria Riot acabou mudando a história, né? Mas eles acabaram não mexendo nesse ponto especificamente. Então ficou meio solto quem são eles, quem são os vagantes. E aí fica a questão, quando será que a Riot vai atualizar isso, né? Essa é a minha ideia, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo que eu demorei bastante tempo para fazer, porque tem muito tema para debater, teve muitas postagens para ler, teve muitas coisas para estudar, visto que a maior parte desse vídeo aqui são pontos que aparecem em lugares diferentes do LoL e do Legends of Uniterra que eu tive que costurar todos para fazer essa teoria. Bom, lembrando que você pode estar livre para discordar ou concordar e passar a sua própria teoria, a sua ideia de quem eles são. Escreve aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.